Aí ela sentou assim, cruzou as pernas e disse, olha, vou te falar, meu, tu como profissional não gosto do teu serviço, tu como profissional não gosto do teu serviço. Eu digo, é minha mãozinha. E aí, então, como é que vai ficar? Ela digo, então, eu chamo um profissional melhor do que eu, qualificando e paguei ele. Ela disse, mas tu vai me ajudar? Eu digo, não, porque eu sou profissional. Mas já que você não gosta, eu vou chamar outro. Aí, tudo bem. Aí, eu terminei a massa. Aí, lavei. Eu digo, porra, Itá, aí quando a gente mete a massa, fica com aquele cheiro de harmonico, né? Como é que tem sinusite? Aí eu dando logo espirrar e tudo. Eu digo, olha, eu vou dormir fora. Ela disse, não. Ela não vai fazer. Eu digo, não. Eu vou pagar um hotel e vou pernoitar. Aí eu tava com cento e... cento e quarenta no bolso. Aí eu paguei a trinta conta a diária, né? Aí eu paguei, gostei. Aí no outro dia eu não fui mais em casa. Aí eu voltei no hotel, eu digo. Trabalhei pelo centro. Lá paguei, eu passei os cinco dias que eu fui no hotel, paguei trinta conta. Aí não voltou mais. Aí não voltei mais.